A viagem é um convite para a história. Os nossos passos, aparentemente só nossos, unem-se aos que construíram o tempo. Os cajados pisam o chão por onde andaram reis. Soldados, missionários e outros tantos curiosos caminhantes. Nestas paisagens nasceram lendas que são ainda hoje património de todos. Em cada passo, viajamos à raiz da nossa identidade. Aqui, no mais primitivo dos caminhos, não viajamos sozinhos. Abraçam-nos as memórias. Estendem-nos sempre, braços prontos a receber e partilhar. Em cada passo rumo a Santiago, ficamos mais perto de nós. É tão intenso que aqui vivemos, que a qualquer momento cá podemos regressar. O caminho não sai nunca de nós. Fica para sempre. Ontem, nos passos de uns. Hoje, nos de tantos. Amanhã, em mais e mais. Este é o caminho.